Tá, ó o Vitor Hugo, rapaz, coitado do cara, mas ó, já passa bem. Depois dessa, a gente vai encerrando por aqui. Bom fim de semana pra você, valeu, tchau! O melhor da programação da sua TV você confere também na internet. Entre no nosso site e confira a grade de programação, matérias exclusivas, fotos de bastidores e diversas curiosidades. Não perca tempo. Acesse agora.